Você quer conhecer uma moeda descentralizada de verdade e com desenvolvedores do Bitcoin no projeto? Acesse www.dcred.org Epaminondas Channel Olá meus amigos, eu sou Epaminondas Albuquerque e essa é a Poloniex para Iniciantes Parte 4 Depois de mil anos, finalmente eu consegui acabar a Poloniex Parte 4 E nesse episódio eu vou ensinar para vocês algumas dicas muito importantes para você que quer se aventurar nessa fábrica de dinheiro Primeiramente vamos falar sobre o Stop Limit O Stop Limit é um verdadeiro anjo da guarda para os traders Geralmente ele é acionado para reduzir perdas Ele pode ser usado para compra e para venda Vejamos no vídeo como funciona Vou comprar umas golem aqui para a gente fazer um teste Tem uma cacetada de gente querendo vender aqui Com 5 Bitcoin de venda Estão querendo dampar a moeda a todo custo Esses idiotas não venderam a 9 mil e estão querendo vender a 6, 700 aqui Mas eu preciso de golem para mostrar para vocês o Stop Limit Então eu vou ter que fazer essa compra aqui Eu não vou comprar muitas, eu vou comprar umas 100 50, vamos ver se dá 50 50 golem, 600, 700 e 1 vou comprar desse cara aqui Que está vendendo Acabei de comprar então, já foi descontada a taxa dessa 50 golem Veio 49,87 Vamos usar o exemplo aqui com o preço que eu comprei Eu comprei a 6, 701 Ela está subindo Tem gente querendo vender a 6, querendo comprar a 6, 713 já Eu já fico no lucro aqui Mas ela começou a subir, digamos aqui Vamos botar a nossa realidade Eu quero programar aqui, 6, 600 Eu já não tenho interesse mais de ficar nessa operação Ela pode desvalorizar abaixo Ela pode começar a desvalorizar Mas quando ela bater 6, 600 vai começar a vender para reduzir a minha perda Eu vou ter perda, eu vou ter prejuízo Mas não vou ter tanto prejuízo Porque o Stop Limit vai me salvar aqui Vai vender de 6, 600 a 6,000 Como eu comprei a 6, 701 Eu tenho aqui uma segurança de que eu vou perder Mas não vou perder tanto Porque quando bater 6, 600 vai executar a venda Até 6,000 satoshis Eu vou sair do prejuízo Mas vai ser um prejuízo reduzido É para isso que serve o Stop Limit Percebam que tem pessoas querendo comprar 6,000 satoshis Vamos ver aqui Mas não se preocupem que não é executada Porque foi acionado em modo Stop Limit Vou vender para esse aqui também Que quer comprar 14 Vendi tudo Sai do prejuízo porque eu tinha 0,01 E agora estou com 0,09 Dá quase elas por elas Mas vamos usar agora aqui o Stop Limit para compra Então, para que serve o Stop Limit no caso da compra? Isso aqui serve para você não perder um pump Digamos que a moeda comece a subir Você tem um Stop Limit programado aqui Para pescar ela lá em cima E aproveitar o pump Eu não recomendo a utilização do Stop Limit Para essa finalidade Eu recomendo justamente para reduzir perdas Mas aqui nesse caso Se ela subir para 6,900 Vai executar uma ordem de compra Até 7,000 Ok? E para criar isso Você vai clicar em Buy Central Buy Pode ver que está aqui Criado a ordem De Stop Limit A 7,000 Sendo que vai ser acionado aqui O Stop em 6,900 Muita gente me pergunta Como que eu opero com as minhas moedas Eu utilizo duas técnicas A primeira delas é o Hold da Bola de Neve O Hold da Bola de Neve consiste em comprar uma moeda Por um determinado valor E vender metade Quando atingir um lucro satisfatório para você No meu caso Eu gosto de vender metade com um lucro de 100% Pois aí eu retiro o meu investimento E entro com tudo em uma nova moeda Repetindo o ciclo Outra técnica que eu utilizo É o Trade da Pescaria Essa forma de trade Não passa de um Swing Trade Não vai confundir swing com troca de casais É troca de moedas aqui No Swing Trade Você realiza a compra em um dia E realiza a venda no dia seguinte Ou nos dias seguintes A Poloniex possui um acesso muito bacana pelo celular Muito prático Muito simples Eu recomendo fazer os seus trades através de um computador De preferência com dois monitores Mas se você estiver na correria Dá para recorrer ao celular também Agora eu vou recomendar alguns sites Para você ficar antenado nas notícias E nas cotações das moedas Para você que quer ficar antenado aqui Sobre as notícias do mundo das criptomoedas Eu recomendo aqui o canal Dash Dinheiro Digital No canal do Rodrigo Você encontra as notícias da semana Encontra alguns podcasts Entrevistas muito legais aqui Com pessoas que estão envolvidas no mundo das criptomoedas Eu vou deixar o link também na descrição para você Você já ouviu também falar da Watchcoins? Na Watchcoins você também acompanha as cotações Das suas criptomoedas preferidas Você encontra também cotações de diversas exchanges No mundo inteiro aqui Até as nossas brasileiras Na Watchcoins você também encontra o Market Cap Com o ranking de todas as criptomoedas Aqui também é possível realizar um agendamento de alertas Você pode criar um alerta em BTC e ETH De acordo com a exchange que você escolher Aqui você pode selecionar o preço em reais ou em Bitcoin Fique por dentro também de algumas notícias aqui na Watchcoins As notícias sempre atualizadas Olha aqui pessoal do dia 24 Que é bem exatamente a hora que eu estou gravando o vídeo Você também pode contar com relatórios Relatórios atualizados aqui Vamos ver o último relatório do mês 7 Abre um PDF bem legal aqui Com relatório dos índices de mercado Sobre volumes Olha aqui os gráficos No relatório de julho E também encontrará notícias do mês desse relatório Aqui no Sobre você encontra informações sobre desenvolvedor Aqui tem uma wallet para você apoiar o rapaz com esse projeto Um site que eu recomendo para você acompanhar as cotações das suas moedas É o site Eu vou deixar o link na descrição para vocês encontrar ele Aqui você encontra a cotação de moedas convencionais Como o dólar, o euro, o ian Você encontra também a cotação de algumas moedas aqui Bitcoin Nós temos aqui a Decred Nós temos a cotação da King 93 Nós temos também a cotação aqui da Martex Na época que eu consegui adquirir umas Ela estava em 70, 90 centavos Hoje já está em 3,49 Vamos agora tirar algumas dúvidas Sobre taxas, preenchimento de ordens E trade com dólar Então depois de aproximadamente uns 15 minutos O meu saldo que eu transferi lá da minha carteira Caiu aqui na carteira da Poloniex Caiu o saldo em BTC 0.01 BTC O equivalente a 148 reais Mais ou menos O objetivo aqui não é fazer trade Pessoal Depois vai ter um vídeo aqui Onde eu vou estar fazendo um trade Para mostrar para vocês Mas o objetivo aqui É mostrar de uma forma bem simples Para o pessoal que é leigo e não está entendendo Então resumo da parada toda até aqui Você comprou o Bitcoin lá na Valtime Ou aí do Guilherme P2P Ou de qualquer outro lugar que você tenha comprado E transferiu lá para a sua carteira Certo? No meu caso aqui a carteira foi a Ledger Nano Vou até atualizar aqui Quer ver? Vai estar como confirmado Vai sair esse não confirmado aqui O que você pode fazer também É transferir os seus BTC Diretamente da Exchange que foi comprada Outra coisa também Se você comprar P2P Você pode fornecer para o vendedor O seu endereço lá da Poloniex também Para você conferir Se o seu depósito às vezes ele demora Às vezes ele fica em período de confirmação Para verificar isso você vai em Balance E Story Aqui vai aparecer quantas confirmações faltam Para que o seu depósito seja efetuado No meu caso ele está como confirmado Complete Complete Outra dúvida que surgiu também pessoal Foi em relação a FII A FII na verdade é a taxa que é cobrada em cada trade Tanto na venda quanto na compra As taxas são de 0.15 e 0.25% Quando você cria uma ordem de venda ou de compra sozinho Você se encaixa nessa taxa menor de 0.15 Se você cria junto com outra pessoa A ordem tanto de venda quanto de compra Você entra nessa taxa de 0.25 Vamos ver um exemplo aqui Eu vou preencher manualmente para vocês entenderem aqui Deixa eu apagar 0.007081 Vou criar uma ordem sozinho ok E vou botar o valor Eu posso preencher aqui o valor que eu tenho em Bitcoin Que é 0.01 E vou comprar 1.4 de TCR 1 moeda 0.44 Quase 1 moeda e meia Vou criar a ordem de compra Quer ver a minha ordem de compra aqui? Está aqui ó Eu estou aqui Estou sozinho Ok? Se executar essa ordem de compra aqui Vão me cobrar a taxa de 0.15 Sempre que você for cancelar a sua ordem Você vem aqui em My Open Orders E realiza o cancelamento Caso você tenha muitas ordens abertas em outras moedas diferentes Você vem aqui em Orders My Open Orders E vai dar uma lista de todas as ordens abertas que você tem Quanto ao preenchimento das ordens pessoal Isso aqui é uma dúvida que as pessoas têm Como que eu vou preencher uma ordem rápida E executar uma venda ou uma compra rapidamente? O preenchimento das ordens Você pode fazer como eu mostrei aqui agora há pouco Digamos que eu queira comprar uma parte só Quero comprar 0.005 Eu posso preencher Aqui é o preço da moeda Certo? O preço que você quer comprar A moeda está aqui E aqui é a quantidade de Bitcoin que você vai pagar E aqui é a quantidade de moedas que você vai conseguir comprar Digamos que você queira fazer um preenchimento rápido Por exemplo Você olha as ordens que tem aqui prontas E simplesmente você clica em cima de um preço Notem que vai mudar aqui Quer ver? Está vendo? Price Vai mudar Quando você clica em cima O preço automaticamente muda lá Isso é uma forma de você preencher a sua ordem rapidamente Sem muita lenga-lenga E quando você clica no seu saldo também Preenche automaticamente aqui Você não precisa digitar nada Aproveitando que nós temos aqui uma baleia querendo comprar DCR Notem que essa baleia tem 13 Bitcoins aqui Ela vai comprar 1895 DCR Se você se posicionar abaixo dela A sua ordem provavelmente não será executada Por isso que você tem que analisar o book de ordens E se posicionar sempre acima dessas baleias Se a sua intenção é comprar rapidamente Digamos que eu quisesse comprar agora isso Eu teria que me posicionar acima desse pessoal aqui Que está querendo comprar 400 moedas com 3 Bitcoin Eu teria que me posicionar acima deles Por exemplo, nesse preço aqui 555 Cliquei aqui nele Já preenchi automático lá Clico novamente aqui no meu saldo E compraria 1.37 DCR A ideia é se posicionar sempre acima dessas grandes ordens de compras Porque provavelmente Acima de uma grande ordem de compra Sempre terá uma outra grande ordem de compra Ou venda se posicionando acima dessa também E muitas vezes começa uma briga Entre humanos e robôs Ou robôs versus robô Começa essa briga E você fica no meio aqui Perdendo chances de compra e de venda Então se eu quero realizar uma compra imediata Eu procuro me posicionar sempre acima Das grandes ordens de compras e vendas que tem no book Mais uma dica aqui com relação ao book Quando você vai fazer um day trade Ou um swing trade Você tem muito mais chances De ter a sua ordem executada Com valores baixos Digamos que você tenha 10 Bitcoin E queira fazer um trade Provavelmente as suas ordens demorarão Para ser executadas E as outras pessoas Ficarão fazendo trade acima de você E você só servirá de um De suporte Como esse cara aqui Que está servindo como suporte Só para moeda E terá problemas aqui Em executar essa compra Portanto Se você tem bala na agulha E quer realizar trade Utilize pequenas quantidades Até no máximo Um BTC Para que você não venha ficar com a sua ordem Estacionada Sem executar Outra dúvida também Que surgiu no decorrer É com relação ao trade com dólares Notem que nós estamos aqui na aba BTC Na aba BTC Você encontra todas essas moedas aqui Onde você pode realizar o trade Do saldo dessas moedas Com o Bitcoin Na aba ETH Nós encontramos algumas moedas Que suportam o trade Diretamente com o Ethereum Na aba XMR É a mesma coisa E aqui na famosa Aba Dólar Também temos algumas moedas Que são realizadas O trade diretamente Com o dólar No caso O Bitcoin É o mais utilizado Vamos clicar aqui E é nessa janela Que você vai realizar O trade de Bitcoin Com o dólar As vezes você tem o saldo Em Bitcoin E não E não quer realizar Trade com altcoins Então você realiza A venda Do seu Bitcoin Por dólar Fica com o saldo Em dólar E quando o Bitcoin Morrer Você vai lá E recompra Mais quantidade Com esses dólares Que você tem aqui Ressalto mais uma vez Que esse dólar É o USDT É o dólar Tether É um dólar Virtual Não é dólar Não é dólar Não é dólar de papel Vamos agora conferir Um vídeo de Day Trade Que eu fiz Nesse primeiro exemplo Nós vamos fazer um trade Aqui com a Stenium Stenium Exchange A MCA ao quadrado Vamos olhar os candles Vamos colocar uma semana E um dia Dentro dos sete dias Olha só A mínima de 2.142 E a máxima de 2.900 E aqui no dia de hoje A mínima foi de 2.600 Vamos dar uma olhada No book de ordens Vamos ver aqui Notem Que aqui em 2.700 Nós temos um BTC de compra Então o que é que eu vou fazer Eu vou preencher aqui A minha ordem de compra Em 2.701 Vou comprar aqui 0.24 A 2.701 Para mim ficar posicionado Acima daquela ordem de um BTC Está ali a minha ordem A 9.003 A 2.701 Lá a minha ordem de compra Embaixo também Prontinha Agora vamos aguardar Executar essa ordem Então nós temos aqui 8.989 Executado já E descontado a taxa Agora nós vamos ter que vender Esse negócio Por quanto que eu vou querer vender isso? Eu vou fazer uma venda rápida Aqui em 2.850 Vou vender essas 8.989 moedas Vou tacar o céu aqui Então minha ordem de venda Está programada aqui A 2.850 8.989 moedas Vou receber 0.25 de BTC Então pessoal Deixei a minha ordem prontinha E foi executada aqui Eu peguei o 0.25 BTC Para a gente analisar aqui Em MyTrades Notem que eu comprei a 2.000 2.500 Vendi a 2.700 Depois comprei a 2.701 Vendi a 2.850 Isso são trades curtos Que a gente realiza Para ter um lucro Deixa eu calcular aqui 2.431 Que eu comprei Menos aqui Os 2.562 Vamos ver quanto é que foi O meu lucro Nessa parada Então O meu lucro Foi de 0.013 Vamos ver quanto é que dá Isso aqui Em reais 0.013 Me dá 122.28 reais Isso aqui foi um trade Muito bom Um trade Que durou em torno De umas 2 horas Por aí Para ganhar 100 reais É muito bom Gente Vô O que você acha Da mais uma coin Ou da shitcoin Nesse universo Existem mais de mil Criptomoedas E é óbvio Que eu não sei Sobre todas Há mais ou menos Dois meses atrás Eu possuía mais de 15 moedas No meu portfólio E isso fez com que eu perdesse O foco das moedas Que realmente interessavam Para você ter uma ideia Eu tenho até uma moeda Chamada Bete Bete Ele está vivo Bete Ele ainda está vivo Bete No meu portfólio Até agora Não lançaram essa merda Atualmente Eu restringi o meu portfólio Na Decret Na Stratis Na Singular Na Golem E a última moeda Que eu adicionei agora Foi a Martex Coin A brasileira É claro que existem moedas Muito boas Como a Litecoin A Dash O Monero A Ethereum A Waves A NIL Que mais gente Tem tanta moeda boa A IOTA Que agora está sendo Um projeto muito interessante Mas cabe a você Qual moeda Manter no seu portfólio Outra pergunta Que geralmente me fazem É sobre arbitragem Vó Arbitragem dá dinheiro Eu te respondo uma coisa Se arbitragem Desse dinheiro Jogador Jogador seria juiz Para você que não entende O que é arbitragem Arbitragem é comprar As moedas Por um preço mais barato Em uma exchange E vender A um preço Um pouco mais elevado Em outra No geral Nós falaremos Nós falaremos sobre Empréstimos Sobre o lending Da Poloniex E sobre alavancagem Eu espero que os meus vídeos Tenham ajudado você E espero também Que você se inscreva no canal Curta, compartilha E ajude no crescimento dele Até a próxima Até a próxima Olha minha mão cortou aqui Vamos voltar de novo Até a próxima Agora sim Sem cortar a mão Tchau Oh, 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 oh.